Aí galera do YouTube, olha nós aqui. Hoje é que dia? Hoje é 7, 7 de janeiro, primeiro passeio rolé do ano 2024. Hoje nós vamos comemorar o aniversário do Ciro. O Ciro convidou nós para ir lá na Passavite, não sei, Pacquatiz, Joaquim Leite, Falcão. Nós vamos dar uma volta aí e o Ciro quer comemorar o aniversário e convidou nós. Eu falei que não dava porque eu estava quebrado. Ele disse que tudo é por conta dele. Ô Ciro, quantos anos você vai fazer hoje, Ciro? 50. 50? E aí? Vou pagar as cachaças e as bebidas lá e as comidas. É, você vai pagar. Eu não tenho dinheiro. Você vai ter que bancar com a vela aí. Tá bom? Senão não dava para mim isso, viu? O passeio vai ficar vazio. Isso. Então vamos apresentar. Aqui é o Ciro, nosso amigo Peixis. Ali o Adilson. O Igor, que bucejando ainda está com sono. São Francisco. Ô São Francisco, calma aqui. E aí? Seja bem-vindo, São Francisco. Hoje é o segundo do São Francisco. São Francisco já fez um com nós. E aí? Quais anos você tem, São Francisco? Meia-dois. Ah, meia-dois? Meia-três, né? Praticamente eu já. Ih, rapaz. Então, Magéria, eu sou o vô aqui. Eu sou o vô. Aí, galera. Aí, ó. Daqui um mês estou fazendo 70 anos. 70. Ó. É o vovô das mobiletes. Então nós vamos dar um passeio em um rolê. O sol está aí, ó. E nós vamos sair hoje aí. Né? Valeu? A motinha está bonita, hein? Essa. Continua bonita, hein? Essa é a motinha do... Do São Francisco. Né? Minha jabiraca lá. O Adilson vai com a B100. O Adilson vai com a B100, que é uma máquina, né? E nós de mobiletes, que é a jabiraca. Né, Igor? É isso aí, galera. Aí no mesmo caminho a gente vai filmando aí. E vamos ver o que a gente faz aí. Valeu? Depois eu mostro mais aí pra vocês aí. Aí a galera chegando aí. Começamos a pegar uma estrada de chão agora aqui. E aqui nós vamos direto ao Aquatiz. Tá vendo? A galera toda aí. Chegando aí. Falou? Ainda vamos subir o morrão aí. Viu, Igor? Tudo beleiro, né? É isso aí. Nós vamos subir o morrão aqui e ir direto ao Aquatiz. Vai ser 30 quilômetros de estrada de chão agora. Valeu aí. Lá embaixo não fica assim que ela é muito buraco. Aí, galera. Nós já estamos aqui no mato aqui, ó. Na estrada indo pra Aquatiz. São Francisco ali. Olha a vista aqui, ó. Tá vendo? Viemos de lá, ó. Lá de baixo, lá. Daqui dá pra ver a Serra da Bocanha, lá em Bananal. Lá no fundo, lá. E nós vamos lá pegar a estradinha. O Sr. Francisco aqui. Deixa eu botar ele na fita. Com a sua mobilete vermelhinha. É uma poenix. Sinerade. Sinerade, é isso aí, né, São Francisco? Sinerade. Aí, São Francisco. O Ciro aí, ó. A galera toda aí. E nós vamos seguir a estrada agora até Aquatiz. Valeu, galera. É isso aí. Tá bom? Hein? Vamos tomar mais mobileteiros pra acompanhar nós. Isso, é isso aí. Alô, deixa eu mandar um recado aqui. Alô, Sr. Campelo. Ô, Sr. Campelo. Sr. desculpa que foi tudo de última hora. Não deu nem pra convidar o senhor, né? Porque o nosso amigo Ciro aqui, ele falou pra nós ontem. Falou ontem pra nós de tarde que ele tava fazendo o quê? Quantos anos? 50 anos. 50 anos hoje. E convidou nós pra gente dar um rolé. Inclusive ele falou que ia pagar tudo, hein? Apagar tudo. Aí não deu nem tempo de convidar o senhor, tá? Mas na próxima ele só tá com nós, Sr. Campelo. Falou? Um abraço aí, Sr. Campelo. Isso aí, vai lá? Vamos juntos. Manda um abraço, Sr. Campelo. Aí, prazer em conhecer o senhor. Tá bom? Sr. Campelo é lá de Jacaré pra Aguá, lá no Rio. É gente boa. É coronel do exército aí, né? Ótimo. Gente finíssima. Aí, tá bom? Vambora, vamos seguir. Vamos lá, galera. Vem, aí. Isso aí, galera. Isso aí. Vambora. Porque agora a gente vai pegar... É boa. Olha, a galera dos morqueireteiros, a liberdade na estrada. Oi, agora é a estrada de chão, né? E a estrada de chão é buraco, pedra. São 30 quilômetros de estrada. E aí, Jelinho. E aí, liguei pra você ontem. Mas você não atendeu, cara. É te convidar também. Você aí com nós. Estamos passando aqui na fazenda da dona Gilda. Se não me engano. Estamos aqui, ó. Aí, seu capítulo. Aquilo que o senhor falou que eu tava fazendo um motor pela primeira vez no mato é essa aqui, ó. Foi esse lugar aqui, ó. Tá vendo? Foi aqui, ó. Foi aqui, seu capítulo. Vamos tá essa água aqui, ó. Aqui que eu fiz o motor. A primeira vez. O senhor lembrou lá, aquele dia que nós fomos lá. De diabo. Isso. Isso. Agora, vai, Adil. Vai, Adil. Se vocês saírem na filmagem. Vai, vai. Vai pra mim filmando vocês, pô. Olha, leva os movimentados na liberdade. Vamos dar um abraço aí, hein? Vamos dar pro Vitor. Vai de novo em Guatulho. Só trebe o ex. Aí, Samuel, 409, aí, ó. Vem na estrada aí, hein? De novo aí. Estrela em 2024. Viu? Isso aí é. Um abraço aí, amigão. Vou pegar um preto ruim agora. Trecho de lama, rapaz. Até outro pedaço ali que tem lama. A galera aí, já se aguentou na frente. Parece que choveu aqui. A gente tem uma arma amassada aí, enganada aí no meio do caminho. Vamos ver como é que tá aí. Essa aqui é a buraqueira. Tá, agora tá. Cheio de buraco, rapaz. Tá vendo, galera? O pedacinho aqui é ruim mesmo. Aí, ó. Olha a estrada aí como é que é. A água passa aqui por cima. Faz estrago. Vai na frente, Igor. E aí, ó. E aí, ó, ó. E aí, ó. Tem que passar dentro agora. Está amassada! Ih, a estrada, fica fofo, hein? Olha! Está amassada, vai te agarrar essa, pois! Vista! Nossa! Nossa! Vista! 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 Já vi um crepe na perravia do ar! Estamos aqui na estrada de Pati, aquela ponte lá da ferrovia do Aço. E vamos aí! Estamos aqui na ponte de madeira aqui ó! Na ponte de madeira aqui, sobre o rio Turro. O adulto chegando aqui agora. O rio ali, coisa aqui, choveu muito aqui. Você sabia que esse rio, a água passou por cima há pouco tempo atrás? Passou aqui por cima. Não sei como é que não levou. Hein? Passou por cima. É mesmo? É mesmo? Isso aí ó! Mobireteiro da liberdade! Olha aí galera aí ó! Olha aí galera! Ô, ô, Adil! Vai marcar aí É isso aí Estamos aqui na ponte sobre o rio Tô Está toda quebrada Está vendo que está filmando Negócio de palavras Está toda É isso aí Então eu parei aqui De repente dá zebra aí Aí galera Boi Nelore Tô aqui na Saibreira Na estrada aqui para Coati Cheio de boi Nelore Esse boi pega a gente Estamos aqui parados Paramos aqui 5 minutos Boi Nelore Boi Branco Nelore Esse boi pega rapaz Olha lá em cima do morro Olha lá Olha o que está lá em cima Olha lá Olha lá o boi Nelore lá em cima Olha lá rapaz Olha lá Está vendo lá É isso aí galera Estamos aqui Mobilepeiro da Liberdade Primeiro passeio em 2024 Isso aí galera Vovô das mobiletes Fazer 70 anos 70 anos andando de mobilete Caramba Tem até uma garrafa apareceu aqui Isso aqui é o que que é café É Trouxe um cafezinho Eu trouxe uma ali também Isso Faz parte Eu trouxe ali também Uma garrafinha ali Tem pão aqui também Quer pão? Não, não, não Eu vou tomar só um delinho Eu quero Aqui ó Estou olhando aqui Um boi Nelore Ih já saiu de lá rapaz Tinha maior boizão Lá em cima daquele morrão lá Ela é bonita Essa motinha sua Ela é Ela é da Schinerad Não, né Não, é Poemix É outra marca Schinerad e Poemix É Schinerad e Poemix Mas é bonita Quer um pedaço? Não, não, não Ah, então dá um pedaço Vou aceitar aí ó Aí ó Vamos partir o pão né Ah, que beleza Pão abençoado Aí ó Ih caramba Não, não Para o poço Claro Vai lá Vai lá que eu quero ir no banheiro Lá naquele poço lá Tem caneta aí ó Ah Deus Não deixa eu aceitar mais Depois toma um golinho Isso aí ó Fazendo um lanchinho aqui Só pra vocês Que a gente trouxe um pouco Mortandela Hein? Né E nós aqui ó Agora os aqui Traziam um monte de coisa Pra nós Quando tava vivo né Tô com a boca cheia Tô com a boca cheia Tô com a boca cheia Nós aqui vendo um boi melóre Os boi tudo querendo também um golinho de café Opa Olha lá olhando pra cá Olhando pra cá E nós parado aqui ó Tomar um cafezinho ali ó Depois a gente segue aí em frente Valeu? Olha galera Estamos chegando em Patina agora Chegando na cidade de Patina Depois das atletas que vamos Estrar de chão No meio do mar Vamos atravessar a linha agora Aí ó Entrando na cidade aqui agora Minha perna Chegando em Patina Galera vai parar ali no posto ali De Gadumina Aí galera Chegamos aqui em Patina Agora Ouvi dizer que eu vou ter uma surpresa agora O senhor Geraldo Eu falei com ele ontem Ele veio na frente E tava esperando nós aqui Ó Quero ver a cara do homem ó Ih Ó Eu não acredito Ó Olha ali Ó Aí galera Ó Ó Olha aí Mobileteiro raiz Falei com ele ontem à noite Ele disse que tá meio dodói Sei que lá mais Aqui ó Ele tomou a frente Veio na frente e chegou Você veio pela onde? Ó Eu vi a luz Hein? Eu vi a luz Você tava em Volta Redonda ontem Não mente pra mim não Não mente Tá vendo que é luz? Nada? Aí ó Olha o lugar que eu dormi Olha o lugar que eu dormi Olha o lugar que eu dormi Olha o lugar que eu gostei Mas o que que é isso na cabeça? Isso aí é negócio de fazer comida Aqui ó Olha a cara do homem Com a touca Ih Geraldo Aqui Pega aqui Geraldo Você é mobileteiro Você é mobileteiro Mesmo que você não tenha passeado Mas você é raiz Você faz parte do grupo Isso aí Agora fiquei feliz Agora fiquei feliz Você tem que ter visto ele aí não Não? Você não tinha visto ele aí não? Não Tô vendo O Igor falou O Geraldo tá ali O Geraldo tá lá e volta Aí ó Vem de muleta Muleta E vem mesmo Vem Agora fiquei Mas pra que essa touca aí O Geraldo? O cabelo O cabelo tá caindo O cabelo Esquieta 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 o cabelo Vem É a radioterapia né cara É a radioterapia Aê galera Geraldo aqui esperando nós aqui em Quartinho É isso aí ó Agora sim Agora completou Agora ficou Um, dois, três Quatro, cinco, seis Formou um time legal Tem café? Tem café aí rapaz Tem café O senhor Francisco Conhece o senhor Francisco? O senhor Francisco já fez um passeio com nós Passou um barato Tem passadinho Não perde a mania dos parafus de cama Parafus de cama Parafus de cama Cadê que parafus de cama Não mais? De cama Tudo de cama Sobrando Tô montado de pegar aqui Mochinha tá bom Tá sequinho o motor Tá sequinho o motor Tá sequinho o motor Tô gostando de ver Embreagem nova Isso Tá bonita Tá bonita Isso aí ó Colinha nova Tá Cadê ó Tá bom Pera aí ó Eu vou delegar um pouquinho aqui